Olá, boa noite. Boa noite pra você. Na última semana, o jornalismo da Band Vale mostrou o caso de uma família de São José dos Campos que teve o carro furtado em um estacionamento de um supermercado e não foi ressarcido. Moradores de Taubaté também procuraram nossa reportagem e relatam o mesmo drama. A garagem de Luiz há nove meses está assim vazia. O carro dele foi furtado em um supermercado. Desde então, ele briga na justiça para ser ressarcido do prejuízo. Estivemos no estacionamento onde o carro foi furtado. As cancelas são monitoradas por câmeras de segurança. Foi feito um boletim de ocorrência interna. A partir desse momento, eu tive contato com um dos gerentes do supermercado. Onde ele me assegurou que no supermercado existia uma pólice de seguro e que eles iam resolver todo o meu programa. E até hoje isso daí não foi feito. Na primeira instância, Luiz perdeu, já que o supermercado alega que o horário do cupom fiscal é diferente da ocorrência. Mas Luiz tem provas de que há erro no horário do sistema do caixa. Levantamos novas provas, que foi a questão que eu tive lá com uma testemunha. Fiz uma nova compra e para comprovar que o horário deles não bate. Situações como a de Luiz revelam o quanto o cliente está vulnerável. Mesmo tendo o código do consumidor a seu favor, dificilmente as empresas cumprem com o seu dever. O doutor Aloysio é presidente da OAB. Doutor, como que a pessoa deve agir nessa situação? Bom, o primeiro passo é se munir de todos os documentos, comprovando a propriedade, a posse do bem e aquilo que envolva o fato que vai discutir. Feito isso, procura a polícia, faz um boletim de ocorrência do evento furto ou roubo, depende do que tenha acontecido, para se garantir em uma eventual ação judicial. O que ocorre é que normalmente, realmente, as empresas se furtam a cumprir. Eles não concordam, eles acabam resistindo, até porque é um direito de defesa deles. Carlos está há três meses na mesma situação. O carro dele estava neste estacionamento, em Taubaté. Embora o local tenha sistema de câmeras de segurança, a empresa alega que não tinha como oferecer as imagens. Tem bastante câmera lá, inclusive, só que eles falaram que eles apagam o circuito depois de seis dias. E também falaram que tem um cartão. No dia eles não me deram cartão nenhum para entrar lá. Essa família também passa pela mesma situação. Eles tiveram o carro furtado no início de novembro, em um hipermercado em São José dos Campos. O veículo era usado para levar o filho ao médico. O advogado orienta que procurar o tribunal de pequenas causas, nessa situação, não é a melhor escolha. Há casos em que se tem que depois fazer perícia. Um caso, por exemplo, de se analisar imagens de circuito interno de segurança. Isso é perícia. Ou, então, de violação de porta de veículo. Isso é perícia. E no Juizado Especial não se faz perícia. Em nota, a rede de supermercados Nagumo informou que conta com um sistema próprio de segurança nos estacionamentos e que é eficaz. Também disse que propôs um acordo, mas que não foi aceito pelo cliente. Por isso, apresentou defesa contra a ação e aguarda a decisão da Justiça. Nossa produção tentou entrar em contato com o supermercado Chibata. Mas, em razão do feriado em Taubaté, ninguém da gerência foi encontrado para comentar o assunto. O governo federal apresentou hoje o resultado do Lira 2011, o levantamento de índice rápido de infestação por Aedes aegypti, mosquito da dengue. 561 cidades participaram da pesquisa. 48 municípios do país estão em situação de risco. Na região, três cidades foram analisadas e apenas Caraguatatuba está em alerta, estado de alerta, com índice de 1,2%. São Sebastião e Taubaté tiveram diminuição do índice em relação ao ano passado e passaram do estado de alerta para o índice satisfatório. O número é resultado do total de imóveis com mosquito multiplicado por 100 e dividido pelo número de residências pesquisadas. A forte chuva da tarde de hoje trouxe transtornos para moradores de Taubaté. No bairro Parque Aeroporto, a água chegou a entrar em algumas casas. Segundo os moradores, os bueiros estariam entupidos. Com medo, eles levantaram móveis e colchões, mas de qualquer forma vão ter que contar os prejuízos, já que a água entrou por toda a casa, como a gente pode ver nas imagens. No final da tarde, o trabalho ficou por conta da limpeza do local. Não há desabrigados. Bom, o que provocou essa chuva forte e repentina foi a junção da umidade com o ar quente. Vamos saber agora o que diz a previsão do tempo para amanhã em toda a região. A terça-feira começa um pouco mais abafada aqui nos últimos dias na região e as aberturas de sol pela manhã contribuem para a elevação das temperaturas. As mínimas amanhã ficam em torno dos 12 graus em Campos de Jordão, 18 em Caçapava e Jacareí, 19 graus em Cruzeiro. Mas como um dia típico de verão, o ar quente resulta em chuva, que pode ser isolada, mas de forte intensidade. Máximas de 21 em Cunha, 26 em São José dos Campos de Ubatuba e 29 em Cachoeira Paulista. Nos próximos dias, a região deve receber uma frente fria. Ela está prevista para chegar mesmo entre quinta e sexta-feira. Em Aparecida, o tempo fechado impede a elevação das temperaturas. Elas até sofrem redução. No sábado, máximas de 23 graus. Os vereadores de Pindamonhangaba podem votar hoje a criação da CPI da Verdurama. O texto é lido no plenário neste momento. A comissão processante pode resultar na cassação do prefeito João Ribeiro. Os vereadores investigam supostas irregularidades no contrato da prefeitura com a Verdurama, empresa que foi responsável pela distribuição de merenda escolar entre 2006 e 2010. As suspeitas de superfaturamento e pagamento de propina. O Banco Santander arrematou a folha de pagamento da prefeitura de São José dos Campos pelos próximos cinco anos. A expectativa de arrecadação por parte da administração é de 40 milhões de reais. O funcionalismo público conta atualmente com 20 mil servidores. Além da folha, estão inclusos no leilão os trabalhadores de autarquias e fundações municipais. Veja em instantes, Caçapava inicia um projeto de coleta seletiva de lixo e ainda... Detalhes da operação Pareciga que acontece na Floriano Rodrigues Pinheiro devido a obras. A gente volta já, agora às 6h15.